Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ela me presenteou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas com quem ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante que amargura meu viver Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante que amargura meu viver Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante que amargura meu viver 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 E a saudade cruciante que amargura meu viver Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silencer o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, é uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes, da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silencer o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo, por causa de você Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer E a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço com a estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Só você não vê, finge que não sabe Eu estou sofrendo, por causa de você Sonhos que não vê, cruzindo a cidade Eu me sinto só, por causa de você Eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço com a estrela, pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim Não vejo mais você faz tanto tempo A vontade que eu sinto E olhar os seus olhos e ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto E me entregar diversas vezes pra você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perderá Agora o que faço é da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio do outro espaço O abismo do abismo que você se retirou E me atirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço é da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto Vou me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perderá Agora o que faço é da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio do outro espaço O abismo do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço é da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio do outro espaço Do abismo que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter A ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te encantar Passar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Faz tua cintura Faz tua cintura Faz a silhueta de amor A luz da luz A luz da lua Sonha Passar Passar a noite em claro Beijo Beijo a beijo Dentro de ti Beijo a beijo Beijo a beijo Beijo a beijo Para te cantar Beijo a beijo Beijo a beijo Beijo a beijo Ready atal Beijo a beijo Beijo a beijo 呼 Uma louca Size Arcear esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti. Arcear esta loucura dentro de ti, para sempre dentro de ti, para sempre dentro de ti. É pelos outros, que eu sei quem você é, eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais. Mas eu desfaço meu ciúme, mesmo assim, pois aprendi, que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer, você pra mim. E como prêmio, eu recebo teu abraço. Supornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos. Me enganando, só assim somos amigos. Por quantas vezes me dá raiva de querer, me concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo, pra tentar te esquecer. Falta coragem, pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu. Já não existe, nem o certo, nem o certo, nem o errado. Só o amor que por encanto, aconteceu. E é só assim que eu perdoo os teus desgrises. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises. Em outras bocas não consigo te esquecer. em outras bocas não consigo te esquecer. Música Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar tem um sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental Romântico é sonhar e eu sonho assim Cantando essas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém como eu achei verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu achei verá que é natural Ficar como eu achei verá que é natural Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste a final Torturando este ser que te adora Volta 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 Ficar comigo Ficar comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta meu amor Ficar comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda vida Pensando em ti Volta Volta Ficar comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Quero viver junto a ti Volta meu amor Ficar comigo Ficar comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida pensando em ti Hoje eu vou na cidade a te procurar sem encontrar No meio de olhar os espinhos em todos os bares você não está Volto pra casa abatido, desencantado da vida O sonho, a alegria me dá, nele você está Ah, se eu tivesse bem quem me quisesse, esse alguém me diria Desiste essa busca inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, siga te buscar E te encontrar, bebendo outras mulheres Rolando dadinho, jogando bilhar E neste dia, então, vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar, na Avenida São João E neste dia, então, vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar, na Avenida São João Sofre A tua dor, resignadamente Sofre Sofre O meu sofre por ti também Sofre E a dor Vai ensinando a gente Ama E o dia Querer bem Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o meu gesto adorei Esquecido Da própria vida Minha filha Mandaste em troca, eu não esqueci As rosas As rosas, das orquídeas, das violetas Eu dava-te Extraída no ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixassem Tu deixasse que murchasse minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Me adoraste a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa E serás feliz Te amei Confundi Confundi quem te amou, querida De ti no meu gesto adorei Esquecido Na própria vida Minha filha 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 Mas apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou E nem ligou Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir 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 Se eu me mandei embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O cantor que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, este amor doentido Mas se falo pra ela, eu mudo sem ela, também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Respondo e tenho ódio, e morro de amor por ela Hoje estamos juntos, amanhã é em frente Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha, sempre que ela me vai Se eu me mandei embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O cantor que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentido Mas se falo pra ela, eu mudo sem ela, também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O cantor que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doentido Mas se falo pra ela, eu mudo sem ela, também é vazio Eu vejo a luz do teu olhar Como a noite tem no ar Busque me guiar a onde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saber que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro Com mim mesmo, meu Deus, meu Deus, Pai Eu te amar Eu juro Que esse amor não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão E amor no fundo do meu coração Vamos lá Um homem no mundo vai pro pé Junto com o filho de mim é A meia lua, a Deus, a Sol e o Enã A gente vai esclarecer e conseguir realizar O mundo te aborce aqui, porque só depende de nós Eu juro que o mesmo poder nos faz, vou te amar Eu juro que esse amor não acaba de amar, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão, te aborce no meu coração Eu juro que o mesmo poder nos faz, vou te amar Eu juro que esse amor não acaba jamais, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão, te aborce no fundo do meu coração Eu juro que o mesmo poder nos faz, vou te amar Eu juro que o mesmo poder nos faz, vou te amar Eu juro que o mesmo poder nos faz, vou te amar